Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô dando uma geral na horta e eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como plantar mini pimentão Pra semente de pimenta, pimentão alguns tipos de pimentão assim que são mais difíceis eu faço aquela técnica de germinação com papel porque demora menos tempo não corre risco da terra secar e ficar sem germinar eu plantei uns pimentões ali e devido a correria do dia a dia a terra secou e não nasceu aí fica aquela, mole a terra mas nunca que nasce a semente porque às vezes a terra acabava secando então eu resolvi germinar esses assim pra garantir de que vai nascer porque eu quero muito que eles nascem então eu coloquei aqui no papel o mini pimentão laranja, vermelho e o amarelo então é só colocar no papelzinho assim e tampar você tampa, eu deixei fora da geladeira mesmo porque aqui não tá muito quente a minha cozinha não é tão quente e dentro de três acho que em três dias ele começou a germinar só que eu não deixo mais que três dias porque pode acontecer de apodrecer tá? então eu vou colocar na terra aqui eu tenho um pezinho de berinjela eu arranquei umas folhas que tinha aqui já tava dando uma limpada aqui na horta deixei esse pezinho de berinjela e aí eu vou plantar os pezinhos de pimentão aqui eu separei uns fiz uns quadradinhos com as cores deles só pra eu não me perder fazer igual eu fiz com os tomates e aí eu vou colocar aqui aqui eu vou colocar o vermelho tem o vermelho e aí ó se vocês viram já tá nascendo o legal é fazer com papel toalha mas só que como eu tinha acabado eu usei papel higiênico então fica mais difícil e é aquele mesmo esquema gente que a gente faz é pegar as mudinhas que ficarem mais fortes são as mais resistentes e vai descartando as mais fraquinhas eu morro de dor de descartar mas tem que fazer principalmente eu que não tenho espaço agora se eles tiverem espaço aí aí não precisam agora eu vou pôr agora eu vou pôr a amarela a laranja tá bem mais desenvolvido e aí eu vou jogar um pouquinho só de terra assim em cima só pra proteger do calor mas mesmo assim eu vou colocar um um plástico igual eu fiz com a cenoura igual eu faço com todas porque aqui como o sol é forte se deixar assim a semente vai secar e não vai dar certo e eu não tenho muita sorte pra abalantar pimenta pimentão sempre dá errado milagre daqueles ter dado certo e ainda olha só pimentão tem dois pimentão ali vermelho um ali outro atrás e junto com o tomate imenso eu vou regar deixar bem úmido gente não tem problema não eu fiz esses papelzinhos coloquei uma fita adesiva em volta e gente eu vou colocar o plástico assim em cima vou posicionar ele aqui certinho pra manter úmido e não secar a terra pra semente continuar a se desenvolver e aí conforme for crescendo eu vou mostrar pra vocês olha só hoje faz 12 dias que eu passei as sementes dos mini pimentões pra cá esse daqui foi o laranja esse é o vermelho e esse é o amarelo ele não ele não cresceu muito aqui porque esses dias essas semanas fez muito sol e a terra secou e acabou não nascer então quando eles estiverem um pouquinho maior eu vou colocar eles no lugar definitivo eu queria falar pra vocês o seguinte todas as sementes de pimentão pimenta todas essas sementes assim eu prefiro germinar no papel porque toda vez que eu vou germinar alguma semente assim eu nunca consigo germinar na terra ou a terra seca ou ou simplesmente não nasce então pra eu não perder a semente pra não dar errado sabe ou criar a expectativa de que vai nascer e não nascer eu faço esse método de colocar no papel e assim que sair a pontinha começar a sair aquela pontinha da semente eu já passo ela pra terra mole e coloco plástico assim é certeza de que vai nascer tá então eu deixo essa dica aqui pra vocês e outra coisa quando a gente faz a técnica do papel ela nasce muito mais rápido do que quando a gente planta direto na terra faz 12 dias que eu coloquei aqui e levou acho que 2, 3 dias pra germinar faz muito menos tempo teve uma semente que eu coloquei na terra de pimentão pimentão doce ele não nasceu até hoje mas aí eu fiz isso daqui com os mini pimentões e deu certo eu deixo essa dica aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado deixa um joinha esqueci de falar pra vocês também olha só esse esse pé de pimentão aqui vermelho esses dois aqui ó estão plantados junto com o tomate o vaso não é muito grande olha só já tá com florzinhas e eu não eu não coloquei ele direto na terra eu fiz esse mesmo método então antes que alguém comece a falar ai vai nunca dar certo porque força a semente a nascer que não sei o que então tá aí o resultado eu vi que a maioria do pessoal que assiste os vídeos não são inscritos então eu peço pra vocês se inscrevam no canal e comenta aqui embaixo e diz o que você achou como que você faz pra germinar sementes é isso aí pessoal e até a próxima o que você acha